Música Olá meus amigos, que Deus abençoe vocês, eu sou João Paulo Fonseca e hoje estou aqui para mais um review. Hoje vamos apresentar a Bíblia do Discípulo. É uma bíblia editada pela Editora Vida e ela leva o texto Nova Versão Internacional. É uma bíblia bem interessante para você que atua na área de discipulador, você que tem esse ministério na igreja, você que exerce essa função na igreja como discipulador de membros, discipulador de pessoas que estão começando na caminhada cristã e também para você discípulo. Então é uma bíblia que serve para os dois, tanto para o discipulador como também para o discípulo. Todos nós somos discípulos de Cristo e todos nós, dia após dia, somos discipulados pela palavra de Deus. É uma bíblia que não é tão grossa, um acabamento bem bonito, editada pela Editora Vida, que sempre preza pelo acabamento e o material das suas bíblias. É uma capa, um couro sintético mesmo. Temos aqui o nome escrito em dourado aqui, embaixo o relevo. Então, acabamento excelente. Olha só. Bíblia do Discípulo. Ela leva o texto NVI, Nova Versão Internacional. Vamos, então, conhecer os recursos desta maravilhosa bíblia. Na verdade, é uma bíblia de estudo, mas ela não possui notas de rodapé. Nós vamos entender como essa bíblia trabalha utilizando os seus recursos. Então, inicialmente, aqui nós temos a capa protetora da página. Temos aqui uma parte de dedicatória. Temos aqui a primeira folha de rosto. Bíblia do Discípulo, Editora Vida. Em seguida, temos a ficha catalográfica. Olha só. Uma bíblia que, na verdade, é uma tradução da Bíblia del Discípulo. Uma bíblia em espanhol. Então, eles traduziram ela para o português com o nome Bíblia do Discípulo. Seus recursos, na verdade, são traduzidos do inglês. E a tradução é a nova versão internacional, que é o texto bíblico utilizado nesta Bíblia. Temos aqui um sumário com o conteúdo da Bíblia. Então, temos aqui o índice dos recursos iniciais. Temos aqui o índice dos livros. E, ao final, nós temos muitos recursos. Vocês vão entender que a maioria dos recursos desta Bíblia estão no final. Aí temos aqui o índice dos livros da Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Tem aqui um texto dizendo como usar a Bíblia do Discípulo. Então, todas as vezes que você comprar uma Bíblia de estudo, ou seja, um material de estudo, é importante você ler essa parte para você estar aprendendo a utilizar as ferramentas e os recursos desta Bíblia. Como usar o sistema de símbolos? As notas de estudo presentes no texto bíblico vão trabalhar nessas figuras aqui. Então, vocês vão ter notas que vão falar sobre evangelização, a via romana. Então, por exemplo, evangelização. Por que devemos evangelizar? A ordem de Jesus, antes de ter subido ao céu, foi a de que devemos ir por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, lembrando que todo o conteúdo desta Bíblia é para trabalhar com o discípulo. E nós todos somos discípulos de Jesus e também ela possui auxílios para você que trabalha sendo discipulador. Ou seja, você está discipulando discípulos para o reino de Deus. Então, temos aqui o segundo ícone, a via romana. Trata-se de um método bastante simples e eficaz para apresentar o plano da salvação a outros. Tem a vantagem de poder ser lembrado com facilidade. Temos aqui as quatro leis espirituais, que é um outro ícone. Temos profecias messiânicas e temos discipulado, que são referências e notas para te ajudar também na parte do discipulado. Temos ainda pontos determinantes. Temos notas de estudo, que são algumas notas para o desenvolvimento pessoal. Notas de orientação, para estar te orientando na caminhada com Cristo. Ilustração narrativa e doutrinária do evangelho. Então, aqui nós vamos ter algumas partes doutrinárias também nas notas de estudo. Ilustração em três palavras, que também a gente vai encontrar isso nas notas de estudo. Não são notas de rodapé, as notas são presentes em quadros dentro do texto bíblico. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso aqui. Então, temos aqui um outro recurso, como posso chegar ao céu. Apresentação básica sobre o evangelho. Isso aqui é importantíssimo para novos convertidos. Então, uma bíblia que para novo convertido também vai ter muito auxílio. Ela vai trabalhar do discípulo ao discipulador. Então, a pessoa que está começando a sua caminhada cristã, ela vai te dar instruções para você ter um pouco mais de conhecimento bíblico. Temos aqui as escrituras e a palavra discípulo. Então, vai te dar um estudo bem legal sobre o que é discípulo, o que é ser discípulo. Temos um plano de leitura diário das escrituras. Então, aquele plano de leitura para você que quer estar lendo a bíblia em um ano. Introdução à bíblia. Vai te dar uma introdução aqui muito interessante com relação ao conteúdo bíblico. Entramos aqui no Antigo Testamento. As introduções não são tão exaustivas, são introduções um pouco mais curtas, mas com informações essenciais para você entender todos os livros da bíblia. Temos aqui também uma pequena introdução, uma pequena amostra do Pentateuco, que são os cinco livros de Moisés. Depois entramos para a introdução ao livro de Gênesis. Então, vai te dar um autor e data de composição, um esboço do livro. E, em seguida, você vai ter também aqui versículo-chave. Temos aqui tema geral do livro. Temos em Gênesis, Jesus é. Então, todos os livros vão possuir esse escopo de introdução. Tem um versículo-chave para o discípulo. E o discípulo e Gênesis. Então, sempre eles vão trabalhar todos os livros na temática O Discípulo e O Discipulado. Então, é uma bíblia bem voltada para isso mesmo. Aqui nós entramos no texto bíblico. Temos aqui o livro de Gênesis. Então, vocês podem perceber que o texto bíblico é dividido em duas colunas. Ela tem algumas notas no ronda-pé, mas são notas da tradução NVI. E os estudos estão voltados, os estudos estão presentes em quadros, pequenos quadros, junto ao texto bíblico. E aqueles íconezinhos aqui. Aqui nós temos uma mão com, parece que um livro em cima. Então, a gente vai voltar lá no índice de ícones para a gente saber do que se trata essa nota. Olha só. É uma nota de estudo mesmo. Então, olha que interessante. Trata-se de notas importantes sobre o estudo da Bíblia que favorece o desenvolvimento pessoal. E aqui a gente volta para Gênesis capítulo 1, versículo 1. E temos aqui a nota. Vamos ler essa nota. Que a Bíblia jamais sugere a possibilidade que Deus exista. Limita-se simplesmente a apresentá-lo como o ser que sempre existiu e a quem corresponde a tarefa de criar do nada, verbo bará, tudo o que existe. Está vendo? Então, uma nota de estudo. Aí temos uma outra nota aqui do lado também, com um íconezinho que a gente viu lá no índice, que vai falar um pouquinho a respeito. Vamos dar um observo. Vamos lá no índice outra vez. Olha só. Aqui é um homem com quatro setas. Vamos lá ver o que se trata essa nota. Pontos determinantes. Está vendo? Os pontos desse tipo de nota são valiosos para o crescimento espiritual e para a tomada de decisões que reflitam a maturidade na fé. Então, é disso que trata essa nota de estudo. Vamos virar a página aqui. Temos alguns quadros também junto ao texto bíblico. Sete dias da criação. Olha só. E aqui outros quadros de estudo. Pontos determinantes de novo. Olha só. Dois. Tem aqui uma outra nota também. Então, ela vai trabalhar dessa forma. Vou estar passando aqui para vocês estarem vendo. Olha só. Temos aqui um outro quadro. Ela costuma ter alguns quadros também junto ao texto bíblico. Beleza, meio ambiente e administração. Tudo voltado para o discípulo e também para o discipulador. Tá bom? Olha só. Um outro quadro aqui. Deus e as suas estruturas. Então, junto ao texto bíblico, vocês vão encontrar muitos estudos. Não são notas de rodapé, aquelas notas de estudo que a gente encontra nas bíblias tradicionais de estudo. Vocês vão encontrar tudo isso. As notas de estudo, os quadros com estudos, junto ao texto bíblico, como esse aqui, por exemplo. Olha só. O tamanho da letra. Um tamanho médio. O subtítulo da tradução NVI na cor verde. Aqui nós encontramos o nome do livro e os capítulos. Isso aqui facilita na hora de procurar o livro. Número da página na parte central. Texto bíblico em duas colunas. É uma diagramação muito interessante. Olha só. Ela não vai possuir... Tem alguns livros que ela não possui tantas notas explicativas. Aqui nós encontramos outra. Uma nota de estudo. Mas é uma bíblia que vai te auxiliar porque ela tem alguns estudos no final. Daqui a pouco a gente vai estar vendo que ajuda muito para quem é discípulo e para quem também é discipulador. Nas grandes partes de livros, por exemplo, os livros proféticos, ele vai te dar um escopo aqui falando quais são os livros. Nos livros poéticos, a mesma coisa. Nos livros históricos, a mesma coisa. E nós vimos lá no Pentateuco que ele vai te dar esse escopo também. Então, vamos aqui passando. Temos a introdução a Isaías. Segue a mesma sequência. Autor, data e composição. Aí vem aqui um esboço. Depois temos versículo-chave. Tema geral do livro. Olha só. No livro de Isaías, Jesus é... Aí está aqui o príncipe da paz. Versículo-chave para o discípulo. O discípulo, o livro de Isaías. Ele vai seguir esse mesmo padrão nas introduções. Todos os livros vão possuir introduções. E aqui nós já estamos em Isaías. Não tem notas de estudo no rodapé. Lembrando que os estudos estão divididos em quadros presentes junto ao texto bíblico. Vamos ver se a gente acha algum quadro. Aqui nós já temos um pequeno quadro no livro de Isaías. E aí, durante todo o texto bíblico, vocês vão encontrar esses quadros explicativos. Isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Aqui nós estamos já no livro de Malaquias. Segue aquela mesma introdução que a gente já aprendeu nos outros livros. Aí aqui nós temos o livro de Isaías. Capítulo 1, 2, 3. Temos aqui uma nota de estudo. Ao final, temos aqui o próximo passo da caminhada. Uma nota bem interessante para estar te ajudando aí no seu processo de estudo da palavra de Deus. Que aí vai te dar já um panorama daquilo que nós vamos ler no Novo Testamento. Finaliza o Antigo Testamento. Temos aqui um quadro sobre o período intertestamentário. Olha só. Explicação bem exaustiva. Quatro páginas com esse quadro. Entramos no Novo Testamento. Tem uma introdução no Novo Testamento. Então, assim como tem no Antigo Testamento, o Novo Testamento também tem essa introdução. E aí nós entramos nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós já vamos entrar no Evangelho de Mateus. Segue aquele mesmo padrão. Autor, data e composição. Aí temos o esboço. Versículo-chave. Tema geral do livro. Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é o rei dos judeus. E temos aqui o versículo-chave para o discípulo. E o discípulo e o Evangelho de Mateus. Seguindo aquele mesmo padrão das outras introduções. Nos Evangelhos, nos livros do Novo Testamento, vocês vão encontrar mais notas de estudo. Olha só. Nós já temos três aqui junto ao texto bíblico. E na página seguinte, olha só. Mais quatro. E aqui temos um quadro também falando a respeito da família de Herodes o Grande. e todo aqui um contexto histórico da vida de Herodes, que era o rei no tempo de Jesus. Olha só. Vamos passando aqui. Então vai seguir esse padrão. As notas de estudo presentes junto ao texto bíblico. Dentro desses quadros com aqueles iconezinhos que a gente viu lá no início. Temos aqui mais um ponto determinante. A gente viu aquelas duas notas. A nota de estudo e os pontos determinantes. Temos aqui um quadro, as parábolas de Jesus em Mateus. Um quadro explicativo. Então por todo o texto bíblico vocês vão encontrar esses quadros explicativos. E também as notas de estudo e as notas de auxílio junto ao texto bíblico. Aqui estamos no livro, na Epístola de Paulo a Tito. Olha só. Tem algumas marcações da caneta que eu já fiz aqui no livro. Nós já entramos a Filemon com aquela introdução que a gente já analisou. Filemon é um livro bem curtinho. Então aqui nós temos um quadro, Reconciliação. Filemon vai te dar um panorama sobre Reconciliação, que é um tema também muito trabalhado e discipulado. E aqui nós já encerramos o livro de Filemon. Então entramos nas Epístolas Gerais. Ele dá o escopozinho aqui mostrando os livros de cada grande parte da Bíblia Sagrada. No caso agora as Epístolas Gerais Hebreus. A introdução que a gente já viu. Todos os livros possuem. Seguindo aquele mesmo padrão. Autor e data, esboço, versículo-chave, tema geral do livro. Em Hebreus Jesus é. Aí está aqui. O sumo do sacerdote perfeito e eterno. Versículo-chave para o discípulo e o discípulo e Hebreus. E aí nós já entramos no livro de Hebreus. Olha só. Temos aqui as notas junto ao texto bíblico. No rodapé. Só algumas notas da tradução do texto bíblico dividido em duas colunas. A diagramação da página é muito bem feita. Olha só, tem uma margem bem legal para você estar abrindo, lendo as escrituras de uma forma muito bem trabalhada. Aqui nós chegamos à introdução à Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Autor, data e composição, esboço geral. Temos aqui o versículo-chave, tema geral do livro. Tudo trabalhado e voltado para a parte do discipulado. Tanto para o discípulo, como também para o discipulador. Em Apocalipse, Jesus é, versículo-chave para o discípulo, o discípulo e Apocalipse. E aí nós entramos no texto bíblico. Já temos aqui um quadro falando sete motivos para a felicidade plena e a maldição de Apocalipse. Aí está aqui falando um pouquinho dessa parte. E aí entramos também aqui nas mensagens de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor e Apocalipse. uma comparação aqui, um quadro muito bem feito, tudo voltado para o discípulo. E aí nós vamos caminhando, texto bíblico. Temos aqui o capítulo 3, tem mais um quadro. Olha só, outro quadro aqui também. E aí nós vamos seguindo aqui um ponto determinante. É uma Bíblia com notas de, muitas notas de estudo. Possui muitos quadros, muitas explicações, mas é uma Bíblia mais voltada para o discípulo e o discipulador. No finalzinho de Apocalipse tem esse quadro, Jesus Cristo em Apocalipse. Aí tem aqui mais um outro quadro, Evangelização, Apocalipse e Atos. E aqui nós encerramos o texto bíblico, Apocalipse 22. Vocês percebem que os recursos no texto bíblico são basicamente os quadros, com esses ícones aqui que te dão alguns assuntos. Aqueles quadros verdes com várias explicações. E é basicamente isso. Ela não vai trabalhar assim com tantos recursos como uma Bíblia de Estudo tradicional. Aí nós temos ao final aqui, ajudas para o discípulo. Olha só a quantidade de auxílios. Bom, agora nós temos essas ajudas. E eu quero falar uma coisa também. Na verdade, vamos abrir aqui. Então ela vai trabalhar com vários assuntos para estar auxiliando a vida do discípulo. Então é uma parte de estudo muito legal. Olha só, o discípulo de Jesus, de recém-convertido a discipulador. O crescimento na vida espiritual. Aí tem um esboço aqui de todos os estudos. A nova vida, o mais importante é saber quem você é e o que tem em Cristo. Aí vai falar das necessidades, do crescimento na fé e do amor, as disciplinas cristãs, na oração, leitura da palavra, jejum, estudo da Bíblia, mordomia. Olha só, são muitos estudos. Crescimento intelectual e espiritual da Bíblia, oração, lugar, tempo, materiais, processos. Então vai estar te ensinando também, não só na parte de conhecer Jesus, mas na parte de oração, de comunhão, ensino da palavra. Os materiais que você pode estar usando. Então vai te ensinar também que além da Bíblia, é bom você ter um dicionário bíblico, um manual bíblico, um comentário bíblico. Olha só, processo de memorização da palavra, processo de convivência com os irmãos também, respeito de amizade, evangelização, segredo do discípulo, a missão do discípulo. Então olha só a quantidade de estudos. Eu vou passar um pouquinho aqui. Olha só. Então você que trabalha em discipulado, você pode usar esses estudos aqui para poder estar ensinando os seus discípulos, as pessoas que você está instruindo dentro da palavra. O jejum, olha só, a modomia do tempo. Então marcador de texto, processo, leitura da palavra. Isso aqui é porque eu estava lendo. Eu estou lendo essa parte aqui, então deixa eu deixar aqui para não perder. Comecei a ler e gostei demais dos estudos. Olha só, tem notas para o discipulador, para você estar trabalhando também. Olha só. São muitos recursos. É um estudo muito completo para você que atua na área de discipulado, para você estar passando para as pessoas como conhecer mais de Jesus, como crescer espiritualmente, como crescer na graça e no conhecimento da verdade, como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia, como viver uma vida de santificação. Então vocês vão encontrar tudo aqui nesses estudos. Olha só. Tem exemplos dentro da palavra, como você estuda os livros. Olha só. Pístula de Paulo Zé Fésio. Então eu te dou um método aqui para você estar estudando a palavra. Olha só. A Bíblia através de suas principais personagens. É muito conteúdo. Então a maioria dos estudos, vocês percebem, lá no texto bíblico não tem tantos estudos. Mas no final vocês vão encontrar muitos estudos. Olha só. Sugestões de versículos que o discípulo deve memorizar. Então, olha só. Vai te dar... Na verdade vai te dar aquela parte didática, o passo a passo para o discípulo e também para o discipulador que trabalha nessa área. E o discípulo também que um dia também se tornará discipulador. Porque nós fomos discipulados para poder também discipular outras pessoas. Então eu vou estar passando aqui. A evangelização passo a passo é uma outra parte. Tem aqui uma introdução sobre a evangelização também. Nós encerramos aquela parte do discípulo ao discipulador. E agora entramos na parte do recém-convertido ao discipulador. A partir do momento que agora você já é um discipulador, você aprendeu como discipular, você entra na parte aqui da evangelização passo a passo. Aí temos aqui todo o processo da evangelização. Qual o desejo de Deus? Qual é a nossa realidade? Um grande momento. Um momento. O que é evangelizar? Algumas possibilidades. A mensagem do evangelho vai te dar um estudo bem interessante para você também que atua na parte de evangelismo. Te dando versículos, passagens bíblicas e estudos bem legais para estar te ajudando também na parte de evangelização. Olha só. Estudos bem... Com a linguagem de fácil entendimento. Já estive lendo muita coisa e olha, me ajudou muito também. A mensagem do evangelho, como você deve passar a mensagem do evangelho, em qual tipo de linguagem, em quais ambientes. Vai te ensinar tudo isso aqui, o passo a passo, para você estar pregando a palavra de Deus e evangelizando outras pessoas, que é a nossa comissão, o nosso chamado, a nossa vocação é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em seguida, temos objeções e dúvidas têm valor para Deus. Um estudo para estar te ajudando também. Você muitas das vezes se sente um pouco desanimado nessa caminhada. Não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Então, aqui tem alguns estudos para estar também te fortalecendo dentro das escrituras. Porque a nossa força vem de Deus e tem hora que bate alguns momentos de tristeza também, inclusive para nós que somos pregadores da palavra. Então, 100 problemas e 300 respostas bíblicas. Vai te dar perguntas, que muitas das vezes você mesmo se faz. Como posso controlar a minha ira? Então, a resposta. Provérbios 22, versículo 24, 25, Efésios 4, 6. Então, vai te dar respostas dentro do texto bíblico. Como posso vencer o egoísmo e a falta de generosidade? O texto bíblico vai estar te passando. Olha só. Então, são 300 perguntas com 300 respostas. Promessas de poder para resolver os seus problemas. Então, algumas bíblias tradicionais possuem essas referências. Quando você se sente tentado, a bíblia tem resposta e te dá aqui as referências bíblicas diante de tudo isso. Temos aqui também sugestões sobre aconselhamento. Então, para você que trabalha também na área de aconselhamento, temos aqui no nosso canal a Bíblia de Estudo Conselheiro, que é uma bíblia mais voltada para isso, mas aqui te dá alguns pontos importantes com relação ao aconselhamento. Temos um vocabulário básico, que é um mini dicionário, com o nome, a palavra e o significado bem resumido. Mas eu acho que vai estar te ajudando também diante de tudo isso. É um vocabulário básico de algumas expressões, palavras e nomes da Bíblia Sagrada. Temos aqui também a linguagem simbólica e as escrituras. Um estudo interessante também. Te dando, por exemplo, altar. O que simboliza? Lugar de sacrifício. Âncora. A segurança em Cristo. Arca da aliança. Presença de Deus. Amadura. A preparação que Deus nos proporciona para as batalhas espirituais. E aí vai te dar algumas expressões usadas na Bíblia que, na verdade, são simbólicas e simbolizam tudo isso aqui. A ação de Deus em nossas vidas. Então vai te dar muitas expressões com relação a tudo isso. Depois temos alianças na Bíblia, que é um estudo muito interessante, falando a respeito das alianças que Deus fez ao longo de toda a escritura. Olha só. Estudo bem completo. Os nomes e títulos de Deus na Bíblia. Outro estudo muito interessante. Olha só. A quantidade de estudos. A gente já está mais de dez minutos aí falando só dos recursos ao final do texto bíblico. Os nomes de Jesus e títulos de Jesus na Bíblia. Vai te dar também tudo isso. Assim como tem os nomes de Deus, temos também os nomes de Jesus. Vamos passando aqui. Uma visão sinótica dos quatro evangelhos. Estou passando todos os recursos dessa Bíblia. Aqui você tem um panorama bem interessante. Isso aqui, na verdade, é uma harmonia dos evangelhos. Te mostrando todos os eventos presentes aí nos evangelhos. Temos aqui informações especiais sobre os quatro evangelhos. Anos, meses, dias e horas do calendário hebraico do Antigo Testamento. Isso aqui também é muito interessante. Está ajudando a gente a entender o contexto histórico. Vamos ver aqui se tem mais algum aqui. Já não continua a mesma coisa, né? Acho que tem mais um recurso aqui. Festas bíblicas e festas cristãs. Tabelas de pesos e medidas usadas na Bíblia. A biblioteca do discípulo. Então, aqui vai estar te passando algumas referências, alguns livros também que são importantes para o estudo do discipulado. Saiba mais sobre os profetas. Olha só a quantidade de recursos. Índices de quadros. E uma concordância bíblica abreviada que essa Bíblia também possui. Vai estar te auxiliando também nos estudos e para poder achar textos na Palavra de Deus. A gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho a respeito de como utilizar a concordância bíblica. E como ela é útil para todos que estudam a Palavra de Deus. Ao final, temos uma parte de anotações. Ela não possui aqueles mapas já tradicionais nas Bíblias. E aqui nós encerramos a Bíblia do discípulo. Nova versão internacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido muito útil para vocês que querem conhecer a Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. E também se inscreva nos nossos canais parceiros. Que estão aparecendo aí em cima. Na tela do seu dispositivo. Seja celular, seja computador. E seja notebook. Booth. Booth. Legenda por Sônia Ruberti